Se você fosse sincera, oh-oh-oh, aurora Veja só que como que era, oh-oh-oh, aurora Se você fosse sincera, oh-oh-oh, aurora Veja só que como que era, oh-oh-oh, aurora Um lindo apartamento com porteiro e elevador E arrefrigerado para os dias de calor Madame antes do nome, você teria agora Oh-oh-oh, aurora Se você fosse sincera, oh-oh-oh, aurora Veja só que como que era, oh-oh-oh, aurora Se você fosse sincera, oh-oh-oh, aurora Veja só que como que era, oh-oh-oh, aurora Um lindo apartamento com porteiro e elevador E arrefrigerado para os dias de calor Madame antes do nome, você teria agora Oh-oh-oh, aurora Oh-oh-oh-oh, aurora Se você fosse sincera, oh-oh-oh, aurora Se você fosse sincera, oh-oh-oh, aurora Se você fosse sincera, oh-oh-oh, aurora Veja só que como que era, oh-oh-oh, aurora Oh-oh-oh-oh, aurora Nós, nós dos Carecas Oh, as mulheres, somos maiores Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Nós, 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 nós carecas, com as mulheres somos maiorados Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu café Pra que cabelo, pra que seu queróis Se agora a coisa está pra nós, 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 nós Nós dos carecas, com as mulheres somos maiorais Pois a hora do roqueiro, é dos carecas que elas gostam Nós, 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 nós dos carecas, com as mulheres somos maiorais Pois a hora do roqueiro, é dos carecas Pra que cabelo, pra que seu queróis Se agora a coisa está pra nós, 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 nós Nós dos carecas, com as mulheres somos maiorais Pois a hora do roqueiro, é dos carecas que elas gostam Nós, 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 nós Nós dos carecas, com as mulheres somos maiorais Pois a hora do roqueiro, é dos carecas que elas gostam Nós, 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 nós! Chiquita bacana lá da Martinica Não usa vestido e não usa canção Inverno pra ela é pleno verão Resistencialista com toda razão Só faz o que manda o seu coração Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de danananita Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de danananita Não usa vestido e não usa canção Inverno pra ela é pleno verão Resistencialista com toda razão Só faz o que manda o seu coração Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de danananita Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de danananita Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de danananita Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de danananita Não usa vestido e não usa canção Inverno pra ela é pleno verão Resistencialista com toda razão Só faz o que manda o seu coração Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de dananananita Chiquita bacana lá da Martinica Se mexe com uma caixa de dananananita Chiquita bacana lá da Martinica Música 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 Ela me leva pro paraíso agora, estou com muita roupa, eu jogo a roupa fora. Música 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 Maria Candelária É alta funcionária Saltou de paraquedas Caiu na letra O Começa o meio dia Coitada da Maria Trabalha 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 de fazer dó Maria Candelária É alta funcionária Tão tome paraquedas Caiu na letra O Começa o meio dia Coitada da Maria Trabalha 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 de fazer dó Música 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 Maria Candelária É alta funcionária Tão tome paraquedas Tão tome paraquedas Caiu na letra O Começa o meio dia Coitada da Maria Trabalha 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 de fazer dó Um Tão tome um Saiu na letra Começa ao meio-dia Coitada da Maria Trabalha, trabalha Trabalha de paternal Tomara que chova Três dias sem parar Tomara que chova Três dias sem parar A minha grande mágoa Ela é casa daquela Eu preciso me matar Tomara que chova Três dias sem parar Tomara que chova Três dias sem parar A minha grande mágoa Ela é casa daquela Eu preciso me matar Me prometo, eu ando cheia Quando foda a minha vida Ninguém quer acreditar Trabalho não me canto Me dança a pensar Se lá em casa não tem água Nem pra cozinhar Tomara que chova Três dias sem parar Tomara que chova Três dias sem parar Na minha grande mágoa Três dias sem parar Se lá em casa não tem água Nem pra cozinhar Me dança a pensar Se lá em casa não tem água Nem pra cozinhar Se lá em casa não tem água Tomara que chover Tomara que chover Três dias sem parar Tomara que chova Três dias sem parar A minha grande mágoa Ela é casa daquela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL